Salve, salve rapaziada! Mais um videozinho aqui na área e hoje eu venho mostrar pra vocês um WoW totalmente gratuito que qualquer um vai ter a oportunidade de montar. Mas claro, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá chegando e colando aqui com a gente e ativar o sininho para que você possa receber notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Turma, como a maioria de vocês já sabem, no mês de novembro não temos promoção no WoW. Aí você deve estar se perguntando aí na sua casa, ué, mas como que vai ter um WoW novo sem promoção? Eu estou falando do Muawei Purple. Não sei se vocês se recordam daqueles sets que já foram lançados alguns anos atrás, que é o Muawei Red, né, podemos chamar assim, que foi o primeiro, que é aquele vermelhão bonito. Depois, em dezembro de 2022, tivemos aí o Muawei Diamond, que é aquele bonitão Diamond pra presença. E agora, em novembro de 2023, está chegando aí o Muawei Purple. E daqui a pouco vocês vão ver ele bonitinho. Antes de mostrar esse ao brabo aqui, rapaziada, eu quero explicar pra vocês como que funciona todo o processo pra você ter a possibilidade de conseguir esse ao na sua conta. Pra isso, eu vou mudar aqui pra tela do nosso navegador. Vamos fazer aqui tudo em tempo real com vocês aqui, ó. Suponhamos que tá rolando uma live aqui, ou até mesmo não esteja rolando a live, agora está offline, né, eu tô gravando aqui às 10h35 da manhã, então não tem ninguém fazendo live aqui agora. Você vai tá aqui assistindo a live bonitinha ali, pá, interagindo no chat, beleza bacana, conversando com o seu streamer ali que tá fazendo a live, ó, a Joy, o Divix, ou até mesmo eu ali. E aí você quer ver a quantidade de pontos que você tem na loja. Você vai vir aqui e vai dar uma exclamação, points, ó. E aí o bot vai te responder bonitinho ali, ó, vai mandar o seu nick, você tem 31, 711 mil pontos ali, aí vai depender dos seus pontos que você tem ali de acordo com o que você vai assistir nas lives. Esses pontos aqui você adquire somente assistindo live. Você não precisa de gastar absolutamente nada. Sentou na tela ali. E tá assistindo a live bonitinho, tá interagindo no chat, os pontos tá contando. E esses pontos você vai poder utilizar na loja, onde você vai resgatar essa boxzinha que tem a possibilidade de dropar esse set aí. Mas que loja é essa que você tá falando? Você vai dar uma exclamação, loja no chat. E aí o bot vai te responder bonitinho aqui, ó. Você vai pegar e vai entrar nesse link aqui. No momento da gravação desse vídeo, a box ainda não está nessa loja. Então não tem um valor definido ainda pra essa box. Então acompanha as lives ali, quarta, quinta e sexta que acontece no Moa Way ali. Pra vocês verificarem qual que é o valor específico dessa boxinha ali. Aí suponhamos que, sei lá, a box é esse 100 Gold Ways aqui. Você vai clicar em render item aqui. E aí vai aparecer as informações. Você vai clicar em continuar, né. E aí você vai informar o login aqui. Provavelmente login ou nick lá na hora vai tá mostrando bonitinho lá pra você não se perder. Você vai digitar a informação aqui e vai clicar em hidden. E daqui 3, 4 dias ali a sua box vai aparecer no NPC Thomas. Onde você vai ter a possibilidade de dropar ela e retirar esse item totalmente de graça. Mano, já parou pra pensar que você tem a possibilidade de tirar um UAU? Somente assistindo live, velho. Mano, só no Moa Way que você consegue ter isso aqui. Bom, turma, já que vocês descobriram agora como que faz pra resgatar essa boxinha aí. Tentar dropar esse set totalmente de graça. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ele ficou dentro do jogo. Então deixa eu dar um hide off aqui, né. E esse aqui é o set Mua Way Purple. Mano, esse set aqui dessa skin, dessa edição, pra mim ficou um dos mais bonitos. Que ele ficou darkzão, né, velho. Olha só, olha aqui no fundo essa asa muito bonita. Esse set aqui, rapaziada, esse kit, ele conta aqui com a capezinha bonitinha, né. Tem a capezinha dele aqui. Lembrando que todos esses itens aqui são visuais, tá. Não tem atributos, então, pô, vai valer bem. Temos aqui também a Macyzinha aqui, ó, rapaziada. Deixa eu colocar minha asinha aqui, que eu sou mais fã de asa. Temos a Macyzinha aqui. E temos aí o Bou para as elfinhas. E temos aqui também a Staff para os SMs e MG. Mano, então é um kit totalmente completo. E claro, né, pra gente finalizar essa parte aqui. Temos aqui a Mua Way Box Purple. Que é especial aí da Twitch. Tem o seu drop list ali, claro, né. Tem umas joiazinhas ali, uns Visual Scrums, Gold Waste. Então, você tem que ter sorte também. Você vai assistir as lives ali, vai garantir os seus pontos. Vai comprar a sua box e vai dropar. Se você tiver sorte, vai sair uma parte do kit. Mano, por esse kit aqui ser vendido dessa forma, imagino eu que ele vai valer muito, mas muito bem. Então, a dica, mano, a dica de verdade é assistam as lives. Ah, mas eu não gosto de assistir o Snow que faz live lá. Ele grita muito, fala muito na live. Mano, entra na live, muta. Deixa contando os seus pontos ali, ora ou outra, interage no chat. Mano, é normal, tem muita gente que faz isso. Então, assistam as lives do Mua Way, pois essa é a sua única oportunidade de garantir esse algo bravo demais da conta aqui. Então, é isso, rapaziada. O videozinho curto aqui, né. Imagino eu. Agradeço a todo mundo pelo acesso. Corram atrás do seu set bonitaço. Um beijão do Snowzado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.